Como é que faz um carro voar? Ah, gostaria de saber como é que faz. Como é que faz um carro voar. Eita, rapaz do céu. Velho, tu queria fazer um carro voar ou tu queria matar? Tem diferença entre fazer um carro voar ou matar. A diferença é pequenininha, cara. A diferença é muito pequena. Mas eu acho que você conseguiu, cara. Eu acredito que eu posso voar. Ai, meu Deus. Tudo bem. Ainda bem que eu não tinha nada comigo. Tudo que eu tinha eu guardei porque eu estou indo para a prisão para pagar essa fiança. Não perdi nada, cara. Mas o outro maluco aqui, o Zoio. Everton Zoio, eu não sei. Everton Zoio é radical mesmo, cara. Foi entrar num carro com o Everton Zoio e olha no que deu. É isso aí. Everton Zoio. Zoio a parada toda. Mano, tudo bem, cara. É melhor dar respawn porque aqui não tem nada. Dar respawn na cidade de cavala. Porque eu não tinha nada mesmo. Fica esperando o médico para aqui. Olha o zirinho aqui. Ei. Austin. Austin. Quer ver eu morrer, galera? Quer ver eu morrer em um minuto? Austin. Yo, Walker. Austin. Puta suas mãos aí, Austin. Yeah. Pronto? 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 Yeah. Vai voltar mesmo? Tá zoando. Ok, keep your hands up. Peguei o spit dele. Ok. Agora ele pode matar. Oh, Jill Pickles. Jill Pickles. Jill Pickles. I'm going to make a deal for you. That every squeaker. I want to make a deal for you. You... Hey, Mr. Mr. Olha só, galera. Quer ver eu ser preso em um minuto? Quer eu morrer em um minuto? Axa, put your hands up. I want to make a deal for you, man. Uau. Yo, Walker. Oh, really? Walker, Walker. Walker, você está aqui. Eu peguei a arma do maluco, velho. Ah, polícia ali. Eu peguei a arma do maluco, velho. Caraca, cara. Eu não estou acreditando nisso. Ah, não, polícia. Não, polícia. Não me mata, não, polícia. Me mata, não. Deixa eu só guardar essa arma em casa. Eu já queria ir preso. Mas não assim. Não assim. Tudo bem. Tentei, cara. Tentei levar essa arma para mim. O maluco foi roubado por um cara que não tinha nada, velho. Eu quero a minha arma. Desculpa. Ah, eu não... Meu Deus, cara. Essa foi demais. Walker, come on. Eu estou brincando. Tudo bem. Eu vou estar em um maluco com você. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu vou dar para trás. Ele não vai nos dar para trás, é? Você não. Não, eu vou estar querendo. Só adianta. Walker, nós vamos te dar para trás se você me der a arma, ok? Ok. Dê-me a arma e nós vamos te dar. Ok. Ok, cara. Eu tenho... Eu vou te atirar. Não, eu não vou atirar. Eu vou te atirar. Eu vou te atirar. Eu vou te atirar. F***. Eu não vou atirar. Eu vou atirar. Eu vou atirar a arma. Meu garoto, meu garoto. Come on. Eu vou te atirar. Eu não posso perder isso. Eu vou te atirar. Não me atirar, ok? Você quer a arma? Eu vou te atirar. Mas a banca aqui... Não vai me atirar. Ok. Espera. Não me atirar. Ok. Eu não estou seguro aqui. Você pode vir comigo, Axa? Eu não acredito no... Eu não sei. Eu vou atirar. Não, eu vou atirar. Ele não vai me atirar. Eu estou com a arma do maluco. Não, não, não. Deixe ele atirar. Deixe ele atirar. O que está acontecendo? O cara para ter a arma dele, que vale uma grana. Mandou para a prisão. O maluco perdeu a arma. O maluco perdeu a arma. O cara está desesperado para ir para devolver a arma. Perdeu a arma. Agora eu não sei se quando eu sair da prisão eu vou atar com a arma do cara ou não. Ela estava nas minhas costas. O cara perdeu a arma. Que custa uns 10 pau, velho. 10 mil no mínimo. Eu estou aqui. Aqui é ladrão, pô. Aqui é ladrão, pô. Profissão bandido, rapaz. A gente rouba aqui sem arma, cara. Para quem não está ligado, eu tinha 5 mil porque eu roubei um banco. Roubei um arma. Abasteci de dinheiro uma ponte de gasolina e cheguei em casa. Aguardei mais parada para não pagar 5 mil de defesa e passar um tempinho na prisão. 3 minutinhos só. E agora eu vou sair da prisão. Quando eu sair da prisão eu vou ver se estou com a arma ou não. Se eu estiver com a arma eu vou estar muito feliz, cara. Vou estar muito feliz. Como o cara me mandou para a prisão com a arma nas costas eu não sei se eu perco a arma ou se fica comigo. E a arma do maluco estava falando por favor, não mata ele não. Não leva ele não. Eu preciso da arma. Porque tipo, se eu morrer ele perde a arma. A arma some. Se eu for preso, também. O cara perdeu a arma, velho. Coitado. Vamos ver se está comigo. Aqui não tem como acessar o inventário. São 2 minutos só. Ah, meu Deus do céu. Coitado do gringo, cara. Coitado nada. O que me mandou da mole para bandido sem arma, cara? Lula, X Bacon. Como vai, cara? Essa vida na prisão. É hora da verdade. Vamos ver, galera. Não, a arma não fica. A arma vai embora. Tudo bem, aprendizado. Coitado do gringo, velho. Perdeu a arma dele. Coitado do gringo, velho. Já era. Perdeu a arminha. Beleza, cara. Apagamos a fiança. Estamos limpos. E se o culpado está limpo, vamos voltar para casa, pegar nossa arma e continuar treta, cara. Continuar nossa treta da vida. Pelo menos a gente não paga 5 mil de fiança, né não? Lula, X Bacon. A gente só passa 3 minutinhos e já era. E a Elvis. Delícia! Aqui. Eita, o cara... Eita, rapaz. Eita, esse aqui já era, hein? Tem dois caras ali correndo de mochila. Olha o cara de quadriciclo. É BR, é BR. Opa, opa. Os caras de fuzil mesmo. Oh, velho, atropelaram! Ah! Ah! Ah, meu Deus! O que aconteceu com a minha mão? Ai, meu Deus! Ai! Ai! Me ajuda, cara! Ivan! Ivan! Help me, Ivan! Oh, Ivan! Eu não posso! Oh, Ivan! Help me, cara! Oh, Ivan! Oh, meu Deus! Ivan, põe suas mãos! Oh, meu Deus! Help me, Ivan! Help me! Põe suas mãos, Ivan! Eu não posso! No, Ivan! Oh, my... Oh! Pros, pros, man! Give me life! Give me life! He just ran over me! Yeah, yeah, andai! E aí, cara? Vamos, vai! Tranquilo, vai! You fucking idiot! Stop goddamn walking in the fucking street! I'm tired of getting fucking... Oh, my God! Shut the fuck up, man! You fucking idiot! Shut the fuck up, man! You fucking idiot! You fuck you! What is your problem, motherfucker? Vai, officer. Cura aí. Cura aí, médico. Ajuda aí. Oi. Obrigado, doutor. Carlinhos. Ah, brasileiro. Já ia mandar botar a mão pra cima. Calma aí. Tem muito cara aqui, velho. Calma aí. Vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Tem cara lá pra trás. Cara pra cá. Vamos ficar ligado. Calma aí. Tem muito brasileiro. Esse cara aqui tacou esse outro maluco aqui atrás. Deixa eu pegar o cara na oportunidade. King, King. King, King. King, stop. King, stop. 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 Stop, King. Put your hands up. Stop, put your hands up. Stop, put your hands up. Stop, put your hands up, motherfucker. É tiro no maluco. É tiro no bandido. Carlinhos. Ah, não. Carlinhos é BR. Deixa de boa. Eu quero ganhar um dinheiro aqui. Kirby. Kirby, Kirby. Kirby, get out of your quad bike. I want your quad bike. Get out. Get out of your quad bike. Open your quad bike. Vou atirar. Kirby, put your hands up. Kirby, put your hands up. 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 Pega a munição do cara? Put your hands up. Matei, matei o filho da mãe. Ele ia me matar, cara. Ele ia me matar, esse bandido. Oh my God. Ele estava tentando me matar. Motherfucker. Oh my God. Ele ia me matar, cara. Quem foi que matou o maluco? O que não foi? Ryan, Ryan matou. Boa. Boa, mano. Só queria o quad bike do cara, velho. Mais nada. Quem é que ele quer ali atrás? Prismo. Prismo. Ele vai botar o dinheiro no banco. Deixa eu botar... Deixa eu botar aqui. Prismo. Prismo, put your hands up. Put your hands up, mano. Give us the money. Give us the money or die. Give us the money. Give us the money right now. Give us the money. Give us the money. Listen to me. Give us the money. Give me money. Vote for the governor. Right here. Ok. Ok, ok, ok. Give me the money first. Eu vou votar. Come on. Go, 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 go. 1 minuto para fazer isso. 1 minuto. Ele vai falar... Vota em mim que eu te dou o dinheiro. Ok. Agora eu vou votar. Comprei o voto do maluco. Tá. Vou votar para o governador. Eu amo você, Walker. Thank you. Thank you, Prismo. For... For your money. Ele me deu 2 mil dólares, cara. Vou votar nele. Você acha que eu vou votar nele? Nada. É ruim, meu irmão. Obrigado. Até nunca é meu voto. Não é não, coelhinho. É isso aí, cara. É isso aí, galera. Vota nele que tu ganha dinheiro. Ou melhor, não vota. Fala que eu vou votar. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Tá aqui. Ivan, esse aqui tá com fuzilzão. Espero pegar ele na curva. Olha o Kirby, o Kirby, o Kirby. Olha o Kirby. O cara que eu roubei o quadriciclo tá vivo de novo. Caraca. Esse cara aqui tá separado aqui, né, velho? Dá vontade de pegar ele. Mas tudo bem. Vai reiniciar o servidor. Vou sincronizar. Pando da pau. Pronto. Vai reiniciar. Ah, que delícia, cara. O cara queria comprar meu voto. É mole. Pensa que eu sou o quê, rapaz? Tu me deu dinheiro, mas não vai ter meu voto, não. O cara quer ser governador. Você acha que assim consegue ser governador, cara? Tem que ser honesto. Né? Kock. Põe suas mãos, Kock. É brasileiro, porra. Não, 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 não. É meu amigo. Pensa. É, 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 é... Pensa, é o meu amigo. Você quer? É brasileiro mesmo? É brasileiro, porra. Pensa, um segundo. Não, não, não. Kock não é brasileiro, cara. A minha mão é é de que eu sou o seu. A minha mão é de que eu sou o seu. Mata, mata! Não, não, não. Não vou matar, não. É brasileiro, não vou matar, não. Ei, é verdade. É verdade. Pensa do veículo. Pensa do veículo, agora. Pensa do veículo. Pensa do veículo. Porra, atira no maluco. Qual é o clã dele? Genesis? Vai, calma aí que ele me derrubou. Eu não morri, não. Ah, filha da mãe. Pode pegar, hein, cara. Calma aí, calma aí. Pensa do veículo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí que eu vou levantar. O cara vai me... O cara me amarrou? Não, não me amarrou, não. Só me derrubou com bala de borracha. Calma aí que eu vou pegar esse cara, velho. O cara tá mirado ainda? O Grimm entrou no carro. Entrou no carro e tá saindo. Vai, cara. Levanta logo. Pô, quero roubar o cara. Levanta logo, meu irmão. Que demora pra levantar esse bala de borracha? Pô, parece até que ele não tá acostumado a tomar tiro de borracha, cara. Parece até que ele nunca levou. Ah, o cara já meteu o pau. Oh, o pé. Oh, meu Deus do céu. A cidade é violenta demais, cara. É uma cidade muito violenta, cara. Já consegui 2 mil dólares do outro cara, mas isso aí não quis liberar o carro, velho. O quadriciclo do moleque ficou ali, desde o outro servidor. Ah! Do que morreu. E a polícia ali, rapá. Calma aí. Opa. Opa, caraca. O que é isso, velho? Eita, rapá. Tiro na polícia, velho. Ai, ai, polícia. Você me atropelou. Ai. Ai. Ai, meu pé. Nis. Ai. Ai. Ai, meu Deus, cara. Esse policial é fogo, velho. Não foi policial não. O cara matou a polícia e roubou o carro. Ai. Ai, meu Deus. Esses bandidos. Inspiração boca a boca. Inspiração. Faz boca a boca aqui no meu... Inspiração boca a boca. Ai, calma aí, cara. Faz inspiração boca a boca no meu... Ai, calma aí. Tá empurrando pra lixeira, cara. Tô empurrando pra lixeira, cara. Levanta. Chega. Tá voltando no ar? Chega, chega. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá, cara. Ai. Minha perna tá quebrada, velho. Minha perna tá quebrada, cara. Filha da mãe. Policial. Filha da mãe. Policial. Filha da mãe. Officer. 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 Meu leg é broken. Você me caiu. 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 Me caiu. Ai, caralho. Desculpa, senhor. Eu acabei de cair. Oh, meu Deus. Meu leg é broken. Oh, meu Deus. Ih, o SUV do cara. O SUV do maluco. Vou roubar. Ei, Walker. Oh, ok. Mat. Roubei o SUV do maluco. Consegui roubar o carro dele. Do cara que atirou em mim. Consegui. Consegui. Vamos vender o carro desse cara. Vamos vender logo o carro desse cara. Vai, 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 vai. Tinha alguma coisa no inventário dele? Deixa eu ver. Não. Nada aqui. Nada aqui. Vamos vender aqui rapidinho. Roubei o carro do maluco. Ah, cara. Não é uma grana muito alta, mas é uma graninha. Tipo dois pau, três pau. Tá bom, né? Tá bom, cara. Deu mole, velho. E tô com a perna quebrada ainda, cara. Caraca, velho. Foi roubado do maluco com a perna quebrada, cara. Na frente da polícia. Ainda bem que a polícia não viu. Quer dizer, ou pensou que eu fosse o dono do carro. Sei lá, velho. Vai, mete o pé. Aproveita. Aproveita a oportunidade. Aproveita que essa oportunidade é ouro. Ouro. A ocasião. Faz o ladrão. Honesto. Sou ladrão honesto, cara. Eu roubo com dignidade. Tá bom? Não vai confundindo, não. Meu roubo é com dignidade. Isso aqui é profissional. Profissão bandido, rapaz. Profissão bandido. Mas não conta pra ninguém. Por favor. Vai direto. Vai direto. Vende. Vende. Vende logo. Vende logo, vocês se verem. Eu quero só ver se tem algum item dentro do carro. Provavelmente não. Ele tirou da garagem. E não vai ter nada. Além de... Além de ar. É aqui que se vende, galera. É aqui que se vende. Aqui é o desmanche. Aqui é o lugar muito louco. Aqui é o lugar da... Dos... Dos balandros. Vambora. Parou o carro. Saiu. Ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não, tá lá no meu carro. Tô com a perna quebrada, velho. Meu Deus. Vou ter que ir rastejando. Vou ter que ir rastejando. Ai, meu Deus. Vai. Vai logo. Vende isso aqui, cara. Vende isso aqui. Chop, chop. SUV. Vender. 2.400. Beleza. Obrigado, gringo. Ok, galera. Conseguimos. Conseguimos uma graninha. Conseguimos uma graninha. Tá bom. Tô feliz. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter gostado do vídeo de hoje. Deixa aquele teu like e o comentário do que achou. Nos vemos no próximo. Fiquem bem e um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.